Seja muito bem-vindo ao podcast do Estrutura de Vigfomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o Renato Feder, criador do Ranking dos Políticos. Seja muito bem-vindo, Renato Feder. Obrigado, obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Renato, você é um dos criadores do Ranking dos Políticos e eu queria começar essa nossa conversa te perguntando como é que é possível usar o Ranking dos Políticos, o site, as informações que estão lá, para verificar se um político é defensor ou inimigo das liberdades individuais, políticas e econômicas. Eu diria, Bruno, que o site, o objetivo principal dele é esse, para que o eleitor com uma facilidade consiga perceber se aquele político vota leis que garantam as liberdades econômicas e um governo mais enxuto, mais transparente, que desperdiça menos. diferenciar esse bom político, vamos dizer assim, de um político que quer um Estado inchado e que gosta de saber mais do que o cidadão sobre a sua própria vida. Então, o site faz o seguinte, cada lei, a gente tem um conselho que é formado por economistas que estão alinhados com os valores do site, sobre um Estado que evita o desperdício, que evita o privilégio, que combate a corrupção. E cada lei que vai para o Congresso, esse conselho de economistas dá uma pontuação para uma lei. Por exemplo, a PEC do teto, ela tem uma pontuação positiva. E aí, todos os políticos que votaram a favor da PEC do teto vão ganhando pontos no nosso ranking. Então, aqueles políticos que estão no topo do ranking são, em geral, políticos que votaram leis a favor da liberdade. Queria que você explicasse os itens que são utilizados para fazer essa qualificação dos políticos no site, Renato. Tá bom. São basicamente quatro itens. O primeiro é se o parlamentar gasta muito ou pouca verba de gabinete. O que a gente considera bom o parlamentar ser econômico e não ficar gastando. A gente tem um senador, Fernando Collor, que tem 90 assessores no gabinete. E gasta milhões de reais por ano, numa ponta. E a gente tem o senador Reguffi, que tem nove assessores e gasta praticamente zero do dinheiro do eleitor. Então, aí os outros parlamentares são distribuídos nesse critério de gastos. Quanto menos gastos, mais pontos no nosso ranking. O segundo critério é presença. Se falta ou se não falta. O terceiro é da ficha do deputado ou senador, da ficha de crimes. Quer dizer, se ele tem crimes eleitorais, crimes na justiça, etc., ele também vai perdendo pontos. Só um minuto. Nesse item, Renato, desculpa te interromper. Nesse item tem as condenações já transitadas em julgado e também os processos em curso ou só as sentenças transitadas em julgado? Tem as sentenças de segunda... Se está em julgamento, ele não está no nosso ranking. Certo. Perfeito. Só quando o julgamento é efetivo condenando o parlamentar. Perfeito. Agora, o quarto item, que é o mais importante, é como o senador ou o deputado federal vota. E aí a gente tem esse conselho, são 23 conselheiros, a maioria economistas, e eles pontuam cada lei. As leis importantes que vão para o Congresso. Leis que não são econômicas e que não são relacionadas a esses temas relacionados à corrupção, liberdade, privilégios, desperdício e tamanho do Estado, a gente não pontua. Leis, por exemplo, que dizem aspecto à religião, casamento gay, são leis que a gente não trata. A gente não considera... São leis que a gente não aborda no ranking. A gente aborda leis econômicas, majoritariamente econômicas. E aí a gente passa para os conselheiros, eles pontuam as leis, e aí a gente faz a correlação de como... Vamos supor, uma lei que vale 15 pontos. O parlamentar... É uma lei boa. O parlamentar votou a favor, ele ganha esses 15 pontos. Ele votou contra, ele perde 15 pontos no ranking. Certo. Agora, quais são os critérios que são pré-estabelecidos para que esse conselho de economistas possam avaliar justamente se uma lei é boa ou é ruim? Então, os critérios, eles têm uma... A gente conversa com os conselheiros sobre os valores do ranking. Você pode achar no site, todos os nossos valores estão lá. Os principais dizem respeito a um alinhamento, inclusive com os valores do ranking, com os valores de vocês, com os valores do Instituto Mises. Eles privilegiam um Estado que dá a opção do cidadão escolher aonde gastar e como gastar o seu dinheiro. E não ser obrigado a pagar impostos altíssimos, porque o Estado vai saber como investir melhor que o cidadão. Então, a gente discorda dessa hipótese do governo grande, que sabe como que cada cidadão deveria gastar e no que gastar. Interessante o segundo item, que se eu não me engano, o segundo item, Renato, que você citou, que é a assiduidade do político. Sim. E o ranking usa como critério quanto mais assíduo, maior a pontuação, correto? Sim, correto. O liberal, o grande liberal brasileiro e empresário, já falecido, Henrique Maxud, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo nos anos 90, que ele tinha avaliação que é contrária ao do ranking, isso é uma nota curiosa, porque ele dizia que quanto menos tempo o político ficasse em Brasília, menor a possibilidade dele fazer bobagem lá. Era provável que o Henrique Maxud fizesse uma crítica a esse item do ranking só por conta dessa ilusão dele. É interessante. Mas, assim, a gente acompanha um ponto importante para o nosso seguinte, o ranking está cada vez mais próximo dos políticos. Então, a gente tem um funcionário em Brasília, que é o nosso correspondente lá, e eu vou dar um exemplo de uma atitude recente, por exemplo, que é a emenda pelo fim do foro privilegiado, que hoje é um absurdo. O foro privilegiado, na verdade, ele tinha um intuito nobre de, vamos dizer assim, proteger os políticos contra pressões, possíveis pressões da ditadura, e hoje, na prática, ele é uma impunidade muito forte. O foro privilegiado, ele praticamente garante a impunidade, porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os seus políticos, é muito demorado. Ele julga dois, três políticos por ano, e a fila tem, sei lá, 300, 400 políticos aí, se você somar as investigações recentes. Então, quer dizer, se a gente for esperar os julgamentos, a gente vai ter que aguardar aí 150 anos para os políticos serem julgados. Só os da Lava Jato e de mais umas ou outras investigações agora. Então, a gente é um árduo defensor do fim do foro privilegiado. E tem muitos políticos que também são, que defendem o fim do foro. Os políticos honestos, os políticos que corroboram com um país mais justo e com o fim da impunidade, eles também defendem. Então, o ranking trabalha com esses políticos, divulga esses políticos, reforça, e eu posso afirmar com tranquilidade hoje que políticos acabam assinando a PEC por terem o benefício adicional de ganharem pontos no ranking. Isso é um elemento muito interessante, porque você tem uma... Enfim, não há nenhuma pesquisa disso, mas o que nós temos na média são políticos que não seguem uma ideologia política de forma doutrinária. Esses políticos, eles são seguidores do que eles percebem que a população pede de alguma maneira. E esse tipo de pressão acaba funcionando. Quer dizer, o ranking acaba sendo um agente estimulador para direcionar a atuação de um político para um lado de maior liberdade. É isso, Fernando? É isso, exatamente. Na prática, a gente tem, embora o público ache que político é tudo igual, político é ruim, político é safado, esse é o caminho para a gente não consertar o Brasil. A gente tem, sim, uma gama de políticos, para falar a verdade, excelentes. Se você olhar o topo do ranking, eu diria que são políticos de tirar o chapéu. O Caiado, o Reguffe, a Ana Amélia, o Ricardo Ferraço, o Ronaldo Caiado, que eu já citei, o deputado Eros. Tem, assim, alguns políticos realmente maravilhosos. Álvaro Dias, senador, que propôs a PEC do fim do foro. Qual que é o papel do ranking nesse caso? Divulgar. A gente precisa garantir que esses políticos continuem lá e ganhem força. Porque são os políticos que lutam pela liberdade. Aí a gente tem, no meio do caminho, a gente tem os políticos que são os oportunistas. Paciência. Eles estão lá, mas oportunistas ou não, se eles votarem em leis boas, é o que a gente precisa. A gente precisa do fim do foro privilegiado. Então, é uma lei excelente. O que a gente precisa é que, vamos dizer assim, se eles não votam por convicção, votam por praticidade, ok, eles estão votando uma lei boa no interesse próprio, que às vezes muda para cá e para lá, mas eles estão votando. E aí tem o terceiro grupo, que é o grupo que a gente chamaria assim contra a liberdade. Esses são os mais difíceis, mas o que a gente tem que fazer? Garantir que eles não sejam reeleitos. Então, o ranking é uma ferramenta justamente para isso, para que o eleitor, o cidadão que está preocupado com a liberdade, ele possa olhar e, de uma maneira muito simples, separar o joio do trigo. Queria até convidar, então, os ouvintes para, de forma a testar o que você vem falando a respeito desses políticos que você citou, visitar o site, verificar os critérios de avaliação e depois até fazer uns comentários aqui na página do podcast. A respeito da qualidade legislativa, eu queria fazer mais uma pergunta, Renato, que é a seguinte. Dentro dos critérios que estão utilizados ali, para se chegar a uma nota para esse item, tem algum que analisa a quantidade de leis que um político propôs revogar e efetivamente conseguiu revogar? Ou esse item que eu citei agora, ele não faz parte do ranking? É, ele não faz parte e, pelo seguinte, a gente, o que acontece? Propor leis, nem ou revogar ou propor leis boas, a gente decidiu não colocar no ranking. Por quê? Porque, na prática, propor uma lei boa é muito pouco. As leis propostas, está cheio de lei boa proposta. Só que, se elas não são votadas, é só uma boa intenção. E, como diria, vou fazer uma citação, não sei de quem que é a frase, mas, quer dizer, de boas intenções o inferno está cheio. Então, tem muita, muita, muita lei excelente, mas propostas esquecidas. Então, a gente não coloca elas no ranking hoje. Ou até revogar leis ruins, também seria muito bacana. Tem alguns políticos que querem fazer um revogão. Então, o que acontece? Se essa revogação for para plenário e ela for aprovada, aí, sim, seria uma revogação positiva ou uma lei positiva. E aí, sim, a gente pontuaria. O que a gente, sim, faz é dar mais pontos para o autor e para o relator de cada lei. A gente triplica a pontuação do relator e do autor. De qualquer forma, então, se a revogação de uma lei for proposta e a lei efetivamente for revogada, isso entra no ranking? Sim, sim. Quando a lei passa a ser praticada ou a revogação praticada, entra no ranking. Perfeito. Você falou rapidamente sobre a avaliação ou a qualidade média do político brasileiro. Eu queria a sua avaliação diante de tantos dados se você tem tido acesso nesse trabalho do ranking, Renato. Qual é a avaliação que você faz do político brasileiro? Na média, obviamente, no que se refere às liberdades individuais, políticas e econômicas. Eu diria que hoje 10% dos políticos que estão em atuação, eles são políticos muito interessados com o Brasil mais liberal, um Brasil mais justo, um Brasil sem grupinhos corruptos e privilegiados. E se o Brasil pudesse contar com mais deles, a gente iria decolar em pouquíssimo tempo. E por que esses políticos, deixa eu só te interromper, por que esses políticos não têm a projeção ou a força e influência política que poderiam ter? Eu diria que a força política, ela depende pouco do seu idealismo e muito da sua eficiência em angariar poder, em angariar proximidade junto ao centro do partido. Então, por exemplo, um político hoje vota mais ou menos 10, 15 leis por semana em plenário. Ele não tem tempo e o que vai ser votado na semana, na terça, na quarta e na quinta é decidido na segunda noite ou na terça de manhã. Então, é uma loucura para o político, realmente não é fácil para o político votar bem. Ele tem que pegar a lei na segunda-feira e estudar a lei, tomar partido. Então, muitos acabam não fazendo isso e votando conforme a orientação do partido. Então, o partido não fecha a posição falando, olha, obrigação votar sim, obrigação votar assado. Isso acontece raramente em assuntos muito polêmicos. A maioria das leis, o partido dá uma orientação. Orientamos o PT a votar sim, o PSDB orienta a votar assado. E aí, muitos políticos estão muito ocupados resolvendo outros assuntos, as coisas deles, são políticos medianos, obviamente querendo mais poder, obviamente querendo ser reeleitos, alguns até interessados, bem intencionados em certa medida. Não são políticos excelentes, mas são políticos normais, que é um mix entre o seu interesse próprio e um mix entre o interesse nacional. Só que eles têm pouco tempo para estudar as matérias e acabam votando sobre orientação do partido. E aí que o ranking, a gente quer atuar, a gente quer também ajudar os políticos a orientá-los bem, a pegar, porque a gente consegue ter acesso a isso com mais antecedência, das leis mais importantes. O ranking não está preocupado com 15 leis por semana ou com 100 leis por mês, que é o que é votado. A gente está preocupado com aquelas grandes leis que mudam o país. Então, nessas leis mais importantes, o ranking está próximo dos políticos, para ir orientando eles, falando, olha, essa lei é muito importante, votar a favor ou votar contra. Então, esse é o papel do ranking. O papel do cidadão está do lado do ranking, principalmente na hora da eleição, porque na hora da eleição a gente não pode esquecer aqueles políticos a favor da liberdade ou aqueles já com uma correlação boa com a liberdade que votaram bem. Agora, no dia a dia, o cidadão também pode acompanhar. Hoje a gente está com mais de 500 mil seguidores, é um número super forte, mais de meio milhão de seguidores no Facebook. E o engajamento semanal é muito forte também. E os políticos são suscetíveis à pressão popular. Então, um seguidor que manda um e-mail, que liga para o gabinete, que conversa com o assessor do parlamentar ou com o próprio parlamentar, isso tem uma influência, porque o parlamentar ele é que nem todo mundo, ele não é um santo, um inatingível, ele é um cidadão que está lá e que precisa votar. A pressão das pessoas muda o voto de deputado, sim. Ele vai mudar, é raríssimo quando não muda. A maioria dos políticos é muito suscetível a uma pressão popular, principalmente se for próxima, um cidadão que consegue o acesso ou que fala com o assessor. Em geral, os políticos são suscetíveis a isso, muito suscetíveis. E com as redes sociais isso facilitou bastante, você não precisa mais ir até Brasília para ficar na porta do Congresso. Nada, nada. Olha, se um cidadão que tem um celular de um político e consegue conversar com ele ou ter um acesso a ele ou a um assessor, já faz um benefício enorme ao país. De orientar, principalmente com uma pauta importante, a gente vai ter algumas votações muito importantes, está chegando aí para a votação o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, é mais uma garantidora da liberdade importantíssima que vai ser votada e que precisa do apoio popular. Tem muito político que para ele não vai mudar nada votar sim, sabe? Ele fala, posso votar a favor, votar contra mim. Não é que ele tem uma posição fechada, é um, vamos dizer assim, um político de esquerda muito forte, né? O imposto sindical é super importante. Tem aí 20% dos políticos que não vão mudar de opinião e 20% dos políticos que vão votar bem. 60% do restante são suscetíveis à opinião popular, né? E aí que entra o ranking junto com o cidadão. Na página do Facebook do ranking dos políticos, vocês costumam publicar as leis que serão votadas justamente para motivar e estimular esse tipo de pressão e participação da sociedade? Sim, com certeza, com certeza. A gente está antenado, eu acho que tem até um trabalho que o ranking precisa fazer para melhorar isso, porque hoje a gente está pegando leis extremamente importantes, né? A gente pega, assim, uma ou duas leis por mês muito importantes que estão em pauta, três leis. A gente quer aumentar isso para cinco, seis, oito leis por mês. Mas se você pegar o ranking, a grande maioria dos posts são de leis que vão entrar na pauta em breve. Renato Feder, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. Um prazer, né? Um prazer enorme. Convido a todos aí, a todos os seguidores e ouvintes aqui da nossa entrevista a entrarem no ranking, seguirem, mandarem comentários e, principalmente, ficar próximo dos parlamentares, porque a diferença que isso faz é gigantesca. Eu, pessoalmente, sou um cidadão comum, igual aos ouvintes aí que decidi fazer minha parte e hoje tenho acesso a vários parlamentares que estão votando melhor graças ao ranking e o ouvinte também pode ajudar muito nisso. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Womens Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. E? 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 Legenda por Sônia Ruberti